Música Fala ai pessoal, beleza? Hoje com mais um vídeo, galera, mais um vídeo de Point Blank pra vocês, galera Essa vez aqui a gente vai abrir um vídeo bem rapidamente Que a gente só vai abrir esses assinais aqui que a gente ganhou, galera Que é o assinal Cupido e o assinal Valentine's E vamos ver se você vai dar sorte pra gente ganhar vários dias de Augie Cupido Que é o que eu mais quero ganhar nesse assinal É a Augie Cupido e a Sheetek Cupido é o que eu quero ganhar Bola da mente E galera, no assinal Cupido, cara, tá vindo a Augie A3 Cupido Tá vindo a Sheetek, P90, a 12 lá que gira, a Cris E a raríssima exclusiva Boina Vera Cruz, cara Um item que eu não ganhei, foi esses itens raros Eu nunca tive a sorte de ganhar esses itens, mano Mas vamos que vamos No assinal Valentine's aqui você tem a Augie A3 Você tem a Cris, você tem a P90 Tem muito item, cara Tem Sheetek, tem Tactically Tem Augie e tem o que Mano, tem muita coisa aqui E a gente vai ver o que a gente vai ganhar aqui E vamos que vamos, vamos começar a apelossinar o Cupido aqui E vamos ver se dá sorte de a gente ganhar aquela Augie, cara Eu quero muito ganhar a Augie e Sheetek, mano É o que eu mais quero ganhar Então vamos lá Vamos dar aquele prontinho aqui Ah, ganhamos a 12 3 dias de 12, mano Que bela bosta Vamos lá Mais um P90, Zaregia Tudo 3 dias, mano Mais um P90, 7 dias Mano, não é possível que eu não vou ganhar uma Augie, velho Não é possível, mano 12 de novo, velho Cris Tô ganhando tudo 3 dias, mano Beleza, mano Beleza, OnGame Beleza P90, 3 Mano do céu, mano É a última, velho Último A última caixa, velho Meu Deus, cara Não ganhei Ai, meu Deus, cara Só ganhei P90, Cris e uma 12, velho Duro quase tudo por 3 dias, mano Meu Deus, cara Beleza, velho Eu tenho muita sorte nesse jogo, mano Muita sorte Ai, ai Vamos lá Começamos Ganhamos o que? Uma OA93 Recarregamento rápido por 7 dias É, mano Pode ser, né Vamos lá A OA Dá pra gente gravar como se o cara mais doente da sala com a OA, né Tá bom, então Ganhamos Taticle É 30 dias E redução de respawn 50% 30 dias Tá bom, ó Isso foi bom agora Foi bom pra nós Mais um Sheetec por 7 dias Mais HP 7 dias P90 Um dia Mais Gote 100% Um dia Que bosta Que bosta P90 Mano, o que eu não quero P90, velho Um dia de novo, velho Cris 7 dias Dias, mais 7 Mano, eu não vou ganhar uma AUG Na moral, velho Na moral mesmo, cara Eu não vou ganhar uma AUG, mano Aê AUG um dia AUG um dia Colheria a prova de bala Um dia, mano Beleza, clã Esse é um vídeo bem rápido O cara só abrindo aqui Esse arsenal novo que chegou Ó, chegou muito isso Acho que a gente ganhou A AUG P90, velho Só isso, não foi, mano E do arsenal cupido A gente não ganhou Só ganhou P90, mano Eu acho que se eu for P90 Eu acho que foi uma crise Eu nem lembro, velho Mas eu não ganhei AUG e cupido, mano Ai, ai Beleza, clã Galera, então é isso, cara Espero que você goste do vídeo, cara Se você gostou, já sabe Deixa aquele seu like Que fortalece pra caramba Que ele é um videozinho bem maroto, cara Só mesmo Mostrando aí os itens novos Que chegou aqui no Na loja, clã E deixa eu ver se eu ganhei O personagem novo Acho que eu não ganhei, não O personagem novo Não, não ganhei os personagens novos Galera, então é isso, cara Espero que você goste do vídeo Vídeos de maroto, cara Não esquece o seu like pra fortalecer Vocês podem ver que não Mano, a Soshi nunca anda comigo, velho Vocês podem ver, velho Os outros vídeos dos outros caras, velho Do Thor, aí que faz vídeo também Dos caras abrindo caixa aí, mano Os caras sempre ganham muito Ganham item de vários dias bom, mano Eu só ganho Eu não ganho nada, velho Que merda, velho Então é isso, valeu Falou Até o próximo vídeo E fui, clã Tamo junto É nóis Tchau Tchau Tchau